o jogo é muito legal de calça de trabalho não tá me patrocinando que quer isso mas eu tava jogando o fi-fi e eu pelei eu pelei pera só um minuto galera eu pelei porque minha dinheira estava muito ruim ruim pra caralho eu acho que é um eclipse pelo jeito em eu acho vamos jogar aqui e seguir basicamente é assim o jogo corta aí você vai numa loja e você compra suas peças esquentar bem esquentar o pneu ele é tração interrompido por ligação espera lá ó ó isso que é bom é só ó trocar de marcha de novo e eu já usei o nosso o nosso é o nito só que esse nito que eu tô usando o nosso é um nito foi aqui pronto ganhei a corrida aí aqui vai ver aí você tem os seus e agora vai contra um dodger que ele ali dá um é um dodger que ele correu pra caralho conseguiu me alcançar e aí e aí e aí e aí e aí e aí 300, 300 Boa, ganhamos, ganhamos Vamos mais uma Esse carro eu não sei colocar aqui Vou esquentar o pneu É, gente Esse é bom Aí também tem um modo livre Que você fica só andando com seu carro Aí tem mais um Boa Boa Hum Vou colocar no xp aqui Vamos na nossa garage Aí que a garagem pra você quiser Colocar aqui É da fole Banco Isso aqui Pintar o carro É aqui Pico uma setinha voltou Se quiser Aí aqui onde você faz os bigreads Colocar cabeçotes Trocar escapamento Isso aqui que eu esqueci o nome Aí o meu nitro É esse aqui Com turbo Tem um turbo também Minhas rodas Eu uso essa Vamos Aí você vem cá Aí aqui você compra E no momento eu não vou gastar dinheiro Agora Porque eu vou comprar um mitsubishi Um mitsubishi top Ele é dois mil Vamos correr só mais uma corridinha Ah Vou voltar galera Pus essa corrida errada Essa corrida que eu pus Essa última aqui Ela é muito difícil pra jogar Porque ela é É manual com Com embreagem Então tem que ir É muito difícil Só vou no No manual Que é fácil Trocar mágico Não tem que pisar no negócio Esquentar o pneu É muito difícil É muito difícil É muito difícil É muito difícil Que não É que ele não vai conseguir Eu acho que eu bati meu recorde Mas passei só um pouquinho É ó De um Não aqui ó A minha oponente fez Vinte e oito Ponto Dezessete Fui Fui Procar que eu falei que eu ia comprar Acho que é no Eu Acho que já passou o preço Não Não é no Eu É aqui ó É só você É uma dica pessoal Se for comprar um carro Aí você olha o preço do carro Aí você vai lá na categoria dele Dos preços Então Esse Esse Mitsubishi é doze Esse aqui eu acho Deixa eu ver É ele mesmo Vamos comprar ele Chamar ele de Ah Pode ver o nome Cassius Tur É Eu tenho esse E esse agora Vamos lá Vamos lá Opa ele agora E eu não vou vender ele Vamos correr umas corridinhas e eu já volto, tá bom? Galera Galera Eu ganhei mais um dinheirinho Do crano ali Se quiser comprar outro carro tem jeito Vamos pra garagem Ganhei essa caixa Bom Friados isso Vou só colocar Vamos colocar aqui um Aerofole É não tem jeito Não sei porque Era pra ter jeito Mas eu acho que vou ter que Comprar Gente, vamos lá na lojinha Eu já volto Eu já volto Pronto Comprei É É por causa do carro Eu tenho que comprar Agora que eu entendi Isso aqui é da hora O que mais que eu vou comprar Se a disco não ganhou Escape 75 Tá Já comprei o turbo Vamos comprar aqui um Comprar desse O que mais? Não tem jeito Vamos entrar na garagem Vamos entrar na garagem Um monte Turbo Turbo 6 Auto 植 molt Exército 7 . . . . . O que mais? Foi o turbo O cabeçote Acho que é o cabeçote Ah, pelo menos assim a gente não ia pintar ele Vai ser essa ilgrinha Vamos correr O cabeçote Vixe galera Perdeu o fim nessa Essa não se perdeu Galera, eu vou Finalizar o vídeo por aqui Se você gostou mais Eu faço mais vídeos E esse para vocês Tô muito animado ainda por causa do Free Fire Falou, fui